Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E é isso aí, pessoal. Hoje, sexta-feira, né? Fim de semana chegando. Amanhã tem aula, pra quem faz curso igual eu, né? Mas, beleza. Tranquilo. Hoje, gente, eu vou fazer uma canjica, tá? Aliás, eu já comecei a fazer, porque eu já deixei ela de molho de ontem pra hoje. Aí, hoje eu já lavei, já coloquei no fogo, ela já está cozinhando. Então, o processo inicial é esse. Bem simples, eu nem filmei, não. Só tô explicando aqui, tá? Pra quem não faz, nunca fez uma canjica, enfim. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu tempero a minha canjica. Tá? Vamos lá? Sem enrolação. Quem gosta desse tipo de conteúdo, curte, comenta e compartilha. Isso vai ajudar muito o canal. Vou ficar muito agradecida e feliz. E tudo que a gente faz de bem pro próximo, a gente recebe... Recebe. Não recebe. A gente recebe multiplicado. Então, faça sempre o bem e agradeça, porque muitas bênçãos estão vindo pra sua vida. Tá bom? Assim como estão vindo pra minha também. Sempre vieram. Eu sempre fui muito grata por tudo na minha vida. Bora lá? Então, gente. Tá aqui, ó. Eu tinha deixado ela de molho, né? Que eu falei pra vocês. E aí, agora há pouco, eu tinha colocado ela já pra cozinhar, né? A água já deu uma boa baixada. Vocês estão vendo aqui. Então, eu vou usar o quê? Eu vou usar leite. Vou usar um leite condensado. Vou usar um leite de coco. Vou colocar uns cravinhos da Índia. Por volta de uns 5, 6 cravinhos da Índia, né? Pra dar aquele saborzinho gostoso. E é isso aí. Vamos lá. Gente, já vou começar aqui colocando o leite, né? Coloquei aqui... Acho que mais da metade da caixa, tá? Porque eu sei que ela vai cozinhando, vai engrossando, né? Então, assim. Ó. Vou colocar o leite de coco. Coloquei ele todo. Vou jogar alguns cravinhos. E o leite moça. Esse leite moça aqui, eu vou colocar duas caixinhas. Porque eu não gosto de colocar açúcar, sabe, gente? Então, eu vou usar duas caixinhas, tá? Você pode ver que esse leite moça aqui, ele tá mais fluidinho, porque ele é uma mistura láctea. Ele não é integral. Mas também é bem docinho, tá? Mas como ele tava mais em conta, eu resolvi comprar ele. Então, a gente vai, coloca todo o leite moça da caixinha. Todo o leite condensado. Vou dar uma mexida aqui, boa. E agora, gente, eu vou deixar ela dar uma boa fervida aqui pra dar uma engrossada. Daqui a pouco a gente volta pra ver como é que ficou. Gente, esse céu, que lindo. Olha que delícia. Olha como tá ficando as minhas plantinhas. Aqui, eu fiz uma marcação, cês tão vendo? Eu vou colocar uma areia aqui pros meus gatos. Então, eu marquei aqui toda a área que eu quero. Porque eu vou fazer aqui um lugarzinho pra eles. Fazendo o cocôzinho deles. Olha como meu peãozinho rosto tá lindo. Eu não sei vocês, gente, mas eu amo admirar o céu. O céu tá lindo hoje. Gente, a minha canjica já começou a levantar a fervura. Eu até dei uma baixadinha aqui no fogo. E cês podem ver que ela já... Ó, ela já tá dando uma boa engrossada, tá vendo? Eu provei, provei ela, pra saber como é que tá de sabor. E tá muito boa, gente. Uma delícia. Não tá aquele doce forte. Tá docinho, mas aquele docinho suave. Aquele suave, agradável, sabe? Olha. E ela tá pegando uma corzinha bem... Tipo um caramelinho, bem clarinho. Eu amo quando fica dessa cor. Então, eu vou deixar ela só mais um pouquinho na fervura aqui. Sempre com a tampa assim. Eu não falei antes, né? Mas agora que eu tô lembrando. Com a tampinha assim, pra ela não transbordar. Prontinho, gente. A nossa canjica já está pronta. E ficou maravilhosa. Eu decorei ela com canela. E, gente, cês nem imaginam. O perfume maravilhoso que tá exalando aqui. Água na boca. Podem fazer aí que vocês vão amar. E aí E aí E aí Obrigado.